Cê devia ter parado na hora Passe recordes, melhor que tá tendo Inspiração, Maci É o LK, Maci É o LK na vida Maloqueiro de meca importada Sou revelação Fogo, fé e muita margem Tudo passa nessa vida, é só questão Olha essa danada Quebra a condição Na atenção desse bancada Rende fácil pro vilã Eu que esperei a fama, grana Eu buscava na lama, oh Mãe se falava, mamã, gana Mente fala que ama, oh Hoje vários do meu lado passaram dinheiro escas Lembram ver quem que tava comigo Na mente pra desrolar, todos levam Deus é claro, me guiou e mostrou o caminho Hoje eu tô e vou seguindo Simples, calmo, sapatinho Focado na minha vida, piscou pra transparasista Vê se tu entende isso Oi, hoje em tanqueira e marola Quer ice dry, pede nois bola Nem sei o dia da semana Mudou a vida do maloca Oi, hoje em tanqueira e marola Quer ice dry, pede nois bola Nem sei o dia da semana Mudou a vida do maloca Maloqueiro de meca importada Sou revelação Fogo, fé e muita, mas tudo passa nessa vida é só questão Maloqueiro de meca importada Sou revelação Fogo, fé e muita, mas tudo passa nessa vida é só questão É o LK É o LK Quase recordes, melhor que tá tendo Fogo, fé e muita, mas tudo passa nessa vida é só questão E o LK Obrigado.